MESAC representa 53 cooperados que se reuniram para separar materiais recicláveis coletados nas residências do Distrito Federal. Para ele, a União dos Catadores em cooperativa traz vantagens. A gente tem a garantia do INSS que faz sempre pago, a gente tem garantia de estar num local igual esse, que a gente estava num local um pouco bem pior do que esse, agora está num local melhor. A cooperativa traz grandes vantagens para a gente em cima disso. Na cooperativa, as pessoas se juntam em torno de um mesmo objetivo, em uma organização onde todos são donos do próprio negócio. E como qualquer setor organizado, o cooperativismo tem também uma agenda de prioridades, que envolve, por exemplo, o governo federal e o Congresso Nacional. Essas prioridades foram apresentadas em um evento que contou com a participação do presidente Michel Temer. As cooperativas apontam tópicos como a ampliação e o fortalecimento dos canais de diálogo com o governo federal e o acesso a crédito. O grupo também defende a aprovação de propostas em tramitação no Congresso Nacional, com destaque ao projeto que dá tratamento tributário diferenciado para as cooperativas. É entender o que é uma cooperativa, que é uma empresa da sociedade das pessoas, é uma empresa coletiva que nasce para cumprir o objetivo de atender as pessoas. E ela tem que ser entendida como tal, porque senão ela é tributada de uma maneira incorreta, ela se torna inviável. Há no Brasil pouco mais de 13 milhões de pessoas reunidas em 6.600 cooperativas. O sistema gera 376 mil empregos formais. As cooperativas brasileiras atuam em 13 ramos da economia, no campo e na cidade. São setores como o de crédito, o habitacional, o de saúde e o de consumo. No campo, as cooperativas respondem por cerca de 48% da produção agropecuária. E nesse processo, contam com o apoio de empresas públicas, como a Embrapa. Treinamos e capacitamos multiplicadores no sistema cooperativo, que treinam os técnicos que vão a campo e disseminam o conhecimento gerado pela Embrapa, pelas instituições de pesquisa agropecuária, para os seus cooperados. O presidente Michel Temer comparou o Brasil a uma grande cooperativa. Nós estamos caindo a inflação, caindo os juros, nós estamos recuperando o emprego, nós estamos recuperando a economia, graças, devo dizer, à atividade do agronegócio, que boa parte do PIB foi sustentado pelo agronegócio, pelo que os senhores fazem, não é verdade? Então, nós temos que ser otimistas. Nós temos que dizer, temos dificuldades? Nós temos, outros países têm, mas o Brasil, eu digo assim, o Brasil voltou. E com o apoio dos cooperados e das cooperativas, voltou para ficar e ser, se Deus quiser, uma grande cooperativa. No Distrito Federal, há 22 cooperativas trabalhando em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana. Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos definir que a prioridade deve ser a contratação de catadores, aqui no Distrito Federal, para nós é a prioridade absoluta, a inclusão social dessas famílias que viviam ou no Cerrado ou no próprio lixão. Valderiza trabalha há 18 anos em cooperativa e diz porque prefere esse modelo de negócio. É melhor porque a gente trabalha para a gente mesmo, né? O negócio é nosso, né?